Jogado ali pelo meio Posicionamento pra largada ainda Tá bonito, tá bonito 600 cilindradas, hein Olha o pelotão posicionado Vamos pra largada Bandeira verde vai passar no final do grid A bandeira verde vai passar no final do grid Vai subindo a expectativa, vai subindo a adrenalina Vamos aumentar o giro E os 12 pontos de muita emoção Esse é o momento que o coração do piloto bate forte A Landon pra estar aqui e não tem como negar isso, né A vontade de estar no grid é muito grande Mas vamos ficar com a torcida Aumenta o giro, só loucura, hein Agora não tem chororô, hein É pau na máquina Lá tá o tubo aí, ó Passando os carros de segurança, né Lá vem eles Todo mundo junto, todo mundo em meu lado Todo mundo passando limpo Foi bem bacana, o mate conseguiu manter a integrança Foi o que vem na busca aqui pra fazer a freada Na primeiro lugar E lá vem eles Já chegam no freio Curva na esquerda A primeira perda do marco A gente já pode ver o Lucas Torres também na terceira posição E o Lucas Torres vem pra briga Vem que não tem chororô, só vem rasgando no limite Mandando juntinhas E na quinta posição ali O Lucas tá errado, me parece o Alex Jules Fazendo a ultrapassagem por fora Olha o alemão aí, hein Olha o alemão pulando pra terceiro Ultrapassagem por fora É de arrojo, hein, Alan Isso aí, foi muito arrojado O Eric também acabou assumindo agora a primeira posição Tá bem bolado E os blutos estão alternando a posição a cada curva E lá vem eles Já fizeram, já fizeram, já fizeram Já fizeram ali o Pinheirinho Já vão chegando no brigo do pátio Mais uma curva pra direita Curva de baixa velocidade Vem com uma disposição enorme o Alex Jules Já partindo pra cima Já partindo pra cima do Matheus Oliveira Eric Granada já pula na frente, hein Lá vem o Eric Vem com a subida da reta dos pocos aí, ó Lá vem o Eric tem uma técnica incrível também Uma pilotagem arrojada Entende? Passou e a tendência agora é ele abrir, né, Alan? É, a gente olha que o segundo colocado é o seguinte Eles estão brigando muito por posições E com isso deixa o Eric com a pista livre E vai conseguir abrir E esse subida Obrigado.